E tivemos aí essa história de tricas, quer dizer, a divulgação oficial do São Paulo usou esse termo que é utilizado por jovens torcedores nas redes sociais, em vez de falar tricolor, chama de trica, uma brincadeira, e aí a independente, a principal torcida organizada do São Paulo escreveu isso aí, a torcida respeita toda liberdade de expressão, manifestações culturais, estilos de vida, mas o papo é reto, a nossa instituição tem regras, quer usar brinco, pintar o cabelinho, alargar a olhelinha, vai tranquilo, o São Paulo Futebol Clube é de todos, apenas não será um independente, na arquibancada não terá essa modinha de tricas, não tentem a sorte, olha o tom, para quem for tricas, use a sua graça na rede social onde você quiser, menos nos estádios, fomos claros para a sua trica, não virar zica para o seu lado, e aí explodiu isso aí, acabou dando, gerando mais o que falar sobre trica e tal, mas é uma ameaça né, Zupac, se aparecer no estádio cantando trica, vai ter cacetada. Bem rápidos pontos sobre esse tema, primeiro, eu vou fazer 38 anos, me formei, eu tinha 21, são quase 17 anos de formado, e eu já pensei em muitos temas para comentar, eu nunca achei que eu fosse comentar o apelido de, que a trica seria uma pauta, seria a pauta do São Paulo, numa sexta-feira qualquer em 2022, olha, é uma falta do que fazer, assim, é achar, caçar pelo em ovo, é tentar procurar crise onde não tem, é um negócio absurdo, então gastar o tempo do torcedor, do jornalista, certamente do dirigente que está sendo questionado sobre isso, é uma falta do que fazer, gigantesco. Segundo, a lei dos apelidos é, quanto mais você combate, mais vão te chamar do apelido né, então quanto mais você mostra que você está pistola com o negócio de trica, mais trica vai ser. Agora, olhando para o teor da nota, da entidade, da torcida, é a mesma torcida que quando o São Paulo era tricampeão brasileiro, cantava o nome de todo mundo e pulava o nome do Richarlison nos estádios, eu sempre que eu cobria o São Paulo, vivia sempre no Morumbi, era Rogério, Alex Silva, Breno, Miranda, não sei o que, pulava o Richarlison, e pulava pelos comentários da orientação sexual do Richarlison, que não me importa, mas pulava, pulava, né, por um puro preconceito. Uma suposta orientação sexual. É, a orientação dele, as conversas sobre, e pulava por puro preconceito. E a mesma torcida, que aí bota na nota, que não, quer brinquinho, quer não sei o que, o São Paulo é um clube de todos, mas a independente não é de todos, a independente ela segrega, a independente ela tem os seus preconceitos, isso é bizarro, né, isso é bizarro, isso é preconceito, isso é ameaça, isso é ridículo, né. E é bom a gente lembrar que é a mesma torcida que no meio de dezembro passado, recém-encerrado, não se manifestou sobre as mudanças no estatuto, que aumentam o mandato de conselheiro, aumentam o mandato do presidente, com a gestão em andamento. Sobre isso, eles não se manifestaram, e ainda debocharam ou diminuíram os torcedores chamados comuns, que se manifestaram contra, agora, contra o Trica, tem nota, contra o Trica, tem ameaça, quer usar brinquinho, não será o independente. É isso, vai falar o quê? É bizarro, né. Tenho a impressão que as outras torcidas vão adorar começar a chamar de Trica só pra provocar, que é o que você falou, o apelido pega assim. André, a gente tem um amigo em comum que sempre chamou o São Paulo de Tricola, é um jeito carinhoso de chamar a Tricola pra lá, a Tricola pra cá, acho que também não iam aprovar. Mas tem que pedir autorização, tem que pedir autorização aí pros donos do clube, os proprietários, os auto-intitulados proprietários do clube. A questão é, a mais triste é essa homofobia que tá em cruz aí, né, André? É óbvio, além de ser algo desrespeitoso, antes de qualquer coisa, é ridículo, é absolutamente bizarro e ridículo. A gente tem que rir disso aí. Rir pra não chorar é verdade, mas rir, porque nada disso pode ou deve ser levado a sério. E é evidente que depois de uma manifestação como essa, há pessoas internamente no São Paulo pensando se o termo deve ser usado ou não deve, até com o argumento de não, a torcida não gostou. Qual torcida? A torcida organizada ou alguns membros da torcida organizada? Sabe qual é o problema? É o relacionamento promíscuo do clube com esses auto-intitulados proprietários do São Paulo, ou de tudo que se fala a respeito do São Paulo, ou do que se deveria pensar sobre o São Paulo. Porque quando a diretoria abre o seu CT pra meia dúzia desses aí irem lá colocar o dedo na cara de técnico e jogador, esses caras que se acham mais são paulinos do que todos os outros, e são milhões, se acham mais são paulinos do que o Rogério Senne, é absolutamente ridículo, nós temos que dar risada disso, eles entendem que devem controlar a mensagem, devem dar pito no departamento de comunicação do São Paulo por ter usado um termo. Eu não vou aqui julgar se o termo é legal, não é legal, é apropriado, não é apropriado, deve ser usado ou não deve. Não é meu papel, honestamente, seria um abuso aqui da nossa posição e perda de tempo no nosso programa. Agora, no momento em que alguém que se intitula a voz da arquibancada, sem ser, porque a arquibancada é muito maior do que essa torcida, começa a fazer ameaças e não usa esse termo no estádio pra coisa não ficar ruim pra você, o clube, as mesmas pessoas que usaram o termo, tem obrigação de vir a público e dizer, no nosso estádio não haverá violência por causa disso, o torcedor é livre pra fazer o que ele bem entende, é claro, sem desrespeitar ninguém, sem agredir ninguém, mas se quiser usar trica, use trica e acabou. É obrigação do clube garantir que essa ameaça da torcida organizada, seja qual for, não virá tona, não virará realidade dentro das dependências do estádio quando o São Paulo jogar no Morumbi ou em qualquer outro lugar. É vergonhoso. Aliás, o São Paulo vai se curvar. Escreva aí. O São Paulo vai se curvar a essa manifestação ridícula de quem se acha mais importante do que milhões e milhões de São Paulinos e não representa ninguém mais do que apenas e tão somente uma torcida organizada. A informação do nosso comentarista Rodrigo Bueno, o São Paulo não vai mais adotar esse termo, que poderia significar tricampeão, no caso do São Paulo, não vai mais usar nas redes sociais. Então, André, já se curvou, Jusupac? Você imagina a reunião. Vamos fazer uma reunião para discutir o trica. Os caras conseguem transformar em assunto o que não tem nenhuma relevância, cara. Nenhuma relevância. Toca o programa aí, pelo amor de Deus. Vamos. Tem muito mais esporte centro. E a gente vai mostrar para...